Olá, você está no BOP, Mulheres, Joração e Poder. Eu quero falar com você hoje sobre o poder sobrenatural do Espírito Santo. Imagine que José descobre que Maria está grávida, sem que eles tivessem tido nenhum tipo de relacionamento. E ele se afasta de Maria e a mantém em secreto para que ele pudesse preservar a imagem de Maria. Imagine o caráter de José. Ele é pego de surpresa, sabendo que a sua futura esposa já espera por um filho e ele mantém isso em segredo. Quando o anjo do Senhor aparece e diz para que ele não tema, porque o filho que Maria espera é do Espírito Santo. Essa é uma história no mínimo curiosa, né? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18, está escrito assim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Aqui nós podemos perceber nitidamente o nível de amor, de respeito desse homem por Maria, né? Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará a luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez-lhe como lhe ordenaram o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu a luz a Jesus, ao seu filho, a quem pôs o nome de Jesus. É linda essa passagem, não é verdade? Eu quero tocar num assunto que está sempre voltando à tona. Na verdade, é um assunto que as televisões, os livros, os filmes costumam muito tratar, que é a possibilidade, a perspectiva de haver uma outra vida, das pessoas acreditarem na reencarnação. Eu queria olhar com você exatamente através da palavra do Senhor. Imagine que o próprio Deus criou a mim, criou a você, e nos deu condição de viver nessa terra, nos deu ar para respirar, pensou em todas as coisas para que a nossa vida flua e flua com absoluta paz. Inclusive, ele entregou o seu único filho na Cruz do Calvário, para que eu e você alcance salvação. E essa semana eu escutei alguém dizendo, as pessoas falando, que quando alguém nasce com um grande talento, que às vezes crianças por 3, 4 anos começam a tocar o piano, que aquilo provavelmente é alguém que já viveu numa outra vida. E eu fiquei pensando, puxa, mas que forma tão absurda de não glorificar o Deus que criou todas as coisas. Será que é mesmo possível que Deus não tenha condição de dar talento a uma criança? Será mesmo que a força propulsora do nome de Jesus, do nome do nosso Deus, não pode nos fazer ter talentos? Nós precisamos ter vivido em outra vida para trazer para esse momento um talento? Eu acredito que o Senhor deu uma porção a cada um de nós. O Espírito de vida, que gerou vida no ventre de uma mulher, sem que precisasse do caminho natural, que nós sabemos que humanamente é necessário para que uma vida seja gerada, esse é o Espírito que deu a mim e a você uma oportunidade de reconhecê-lo como Senhor e Salvador, de viver esta vida, de viver esta história. Nós estamos no mundo com um trajeto, com um caminho, com uma chance, com uma oportunidade, com um chamado, com uma missão. E com certeza, em algum momento, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Nós não sabemos o dia nem a hora. Às vezes nós estamos aqui conversando, falando, e tem pessoas que estão indo desta vida. E esse partir, esse ir, é de encontrar o Senhor. É de encontrar o Deus Todo-Poderoso. Nós temos que encaminhar segundo a visão da Bíblia. O mesmo Deus que gerou no útero de Maria, sem que ela precisasse de um relacionamento homem-mulher, é o mesmo Deus que gerou a minha vida, gerou a sua vida, é o Deus que rege a nossa vida. É o Deus que tira também a nossa vida no momento em que Ele determina. Porque todos nós temos um percurso para percorrer, um caminho para andar, um trajeto de vida. E é muito importante que a gente se atende para isso. Não fique esperando uma outra vida para você viver. Não fique esperando uma nova oportunidade para você desenvolver um projeto de Deus para a sua vida. Não creia na reencarnação sem que você entenda o que isso significa biblicamente. A palavra do Senhor diz que nós fomos chamados por Ele. Ele soprou o vento da vida, o fôlego da vida, o ar da vida nas nossas narinas. E nós temos um tempo determinado nessa terra. E assim como Jesus, o Filho de Deus, que Ele se torna eterno através da ressurreição, Ele nos convida a nos tornar eternos. Não a vir numa outra vida, mas nos tornar eternos para todos sempre, através da vida eterna que Ele nos oferece. Quando nós somos salvos em Cristo Jesus, nós não precisamos de uma outra vida. Nós não precisamos de uma nova oportunidade, de uma nova chance para desenvolver talentos. Nós desenvolvemos o nosso talento durante o percurso que o Senhor nos deu. E vamos viver para toda a eternidade em adoração ao nome daquele que nos deu a vida. Eu não sei se você consegue compreender, mas eu quero orar por você. Eu quero pedir ao Espírito Santo que não só fale, mas como toque no seu íntimo, para que você tenha hoje o estalar do chamado de Deus na sua vida. Para que você entenda que a vida é eterna, ela não tem fim. Por mais que alguém morra, morre-se o corpo, mas a nossa alma está sempre com o Senhor. E Ele nos chamou para viver a eternidade ao lado dEle. Esse é o grande desafio de todos nós que estamos aqui. Permanecermos na eternidade ao lado do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos este dia nas Tuas mãos. Te agradecemos pela vida que Tu nos deste. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos permitido chamar de nosso na Terra. Hoje, meu Pai, nós ouvimos esta palavra poderosa, Senhor, aqui no livro de Mateus. E nós queremos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos. Para que de uma forma muito humana, muito real, o Senhor se revele a nós. Para que nós possamos fazer parte deste coral de anjos que canta contigo, Senhor, para toda a eternidade. Que o nosso chamado, Senhor, seja o chamado de estar junto de Ti todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. E que quando não mais estivermos aqui na Terra, Senhor, nós possamos estar juntos contigo, vivendo em adoração, Senhor. Porque a salvação da nossa alma, Pai, é verdadeiramente o maior e o melhor presente que o Senhor tem para nos dar. Deus, eu te apresento esta pessoa que acompanha esta oração, Senhor, este telespectador, Senhor, que assiste pela internet, pelo culto online, pela rede sempre. Deus, em nome de Jesus, abençoa a estilar, Senhor. Deus, abençoa esta pessoa, os projetos dela, Senhor, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que haja a salvação deste lar, Deus. Esse é o meu pedido, esta é a minha oração, Senhor, crendo que Tu me ouves, crendo que Tu adentra a estilar agora, Pai. E muda a sorte desta família, eu já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus seja louvado na sua vida, que você possa acompanhar o voto através do Facebook, no nosso canal, no Youtube e através da rede sempre, canal 21. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.